Eu gostaria de chamar em casa a partida sonora, os saídos da partida, que vão fazer a vitória de a partida final da futsal de gol, pois, no limite. Gostaríamos de chamar a equipe, empaga a marcha do mar! 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 E a sua organização mostrou o senhor Emérico Gostaríamos de chamar o diretor de dança do Chimão As atualidades presentes e convidam o levador da Riga Rádio E a sua organização mostrou o levador da Riga Rádio O senhor secretário de negócios jantos, Marcos Paulo Jorge Secretário de Cultura, ele é um dos maiores carnavales, que é o turista chamado O senhor tropece a lápis Gostaríamos de chamar, eu de que a frente da secretaria de suporte O senhor, a gente chama o silêncio O senhor, de vez de vocês, nesse momento O senhor, o senhor, o senhor, o senhor 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 O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor